Se pára, se pára, se pára, se pára, se pára, se pára, se pára... Não sei se pode muito pedir O pretender em esta vida ser feliz Tengo em vista as cicatrizes que a vida me deixou E as heridas de amor deixou marcas, cicatrices que aun me sangran E cada herida tem nome de mulher Con um monte de cicatrices em meu alma me causaram por amarras E em cada herida puse um nome de mulher Que hice mal, en que falle, que lo ideal en el amor nunca encontre En que lugar de mi camino mi destino equivoque Jugué con el amor e hice trampa, engañé tambien infiel En los mil combates fiel con fiel Y aun creo en el amor y en su placer Y no hay mas bello amanecer Que en los braços tibios de mujer Música Música